Gente, olha, essa é uma zigopétula, marrom, roxa, branca, carne, ela também pode chegar aí na sua casa, tá bom? Porque aqui tudo é muito lindo e tratado, folha, flor, raiz, vegetal, né? Ela gosta de lequinho, toquinho, o que você quiser, só amor que tem que ter muito. E ela é tua médica hoje.